Olá, tudo bem com você? Muitos têm falado nesta semana sobre nazismo, antissemitismo, preconceito e tudo graças a uma fala muito infeliz de um podcaster, um youtuber que inclusive admitiu que estava bêbado quando participou do programa e realmente falou coisas muito impróprias, muito infelizes eu quero aproveitar para fazer aqui uma breve reflexão sobre a questão do nazismo das ideias que influenciaram Hitler, dessa chaga que a humanidade carrega até hoje o título aqui de um post que eu publiquei em meu blog essa semana também Hitler era descendente de negros e judeus eu vou deixar aqui na descrição do vídeo todos os links, ok? para que você possa ler as matérias originais onde foram publicadas e coloquei como subtítulo o seguinte o criacionismo bíblico que assume a factualidade de Gênesis poderia ser a resposta para a promoção da fraternidade e igualdade entre os povos eu vou ler aqui uma nota que foi publicada anos atrás no portal Terra mas eu repito, vou deixar os links na descrição do vídeo para as matérias originais e a nota diz assim exames de DNA realizados com parentes do ex-líder nazista Adolf Hitler revelaram que ele era descendente de pelo menos dois grupos que desprezava judeus e negros segundo a revista belga NAC o jornalista Jean Paul Mulders pegou um guardanapo usado por um sobrinho neto de Hitler que vive em Long Island, nos Estados Unidos e mandou o material para testes as informações são do jornal Dale Mail eu vou deixar também aqui na descrição então o link para o jornal a análise da amostra levou Mulders até a Áustria onde ele descobriu que um agricultor identificado como Norbert H era primo do ditador o jornalista junto com o historiador Mark Vermeer encontrou também outros 39 parentes distantes de Hitler no país Norbert H concordou em fornecer material genético para os exames utilizando as duas amostras especialistas chegaram à forma particular do DNA Aplogroup e aí tem aqui a sigla né E1B1B que é rara na Alemanha e em toda a Europa Ocidental abre aspas é mais comumente encontrado no Marrocos, na Argélia, Líbia e Tunísia disse Jean Paul Mulders especialistas suspeitam que o grupo genético seja o mesmo ao qual pertence uma das maiores linhagens de famílias judaicas aspas novamente pode-se dizer a partir desta premissa que Hitler era parente de pessoas que ele desprezava afirmou o jornalista na revista eu adicionei aqui uma pequena nota a essa notícia e disse o seguinte que o preconceito racial e a discriminação, a segregação humana de qualquer tipo são absurdos criados por um ser que se esforça por fazer com que as pessoas se esqueçam de que somos todos irmãos descendentes de um mesmo casal original Adão e Eva o criacionismo bíblico que assume a factualidade a historicidade de Gênesis no relato da criação lá em Gênesis poderia ser a resposta para a promoção da fraternidade e igualdade entre os povos sem a necessidade de se apelar para ideologias estranhas ao pensamento judaico-cristão e logo aqui abaixo depois eu convido você a ver isso aqui a assistir eu coloquei aqui um, dois, três, quatro vídeos num deles eu conversei com o jornalista e estudante de direito Davi Boechat sobre justamente a questão da Bíblia o adventismo e o racismo depois uma outra conversa que eu tive com o pastor Silvano Barbosa que é professor lá no NASP professor de teologia raça e as escrituras a Bíblia é racista? tenho também aqui um vídeo com o testemunho de um missionário que trabalhou no Sertão do Valongo uma comunidade de afrodescendentes lá em Santa Catarina como o trabalho que a Igreja Adventista vem fazendo ali com aquela comunidade ao longo dos anos realmente um trabalho muito bonito e finalmente parte de uma palestra em que eu falei ali pelo menos em algum momento sobre racismo e machismo Charles Darwin e Ellen White comparando o pensamento desses dois aí contemporâneos Darwin e Ellen White falando neles ou falando pelo menos em Darwin eu quero agora fazer referência a este livro aqui um livro muito bom fantástico de Richard Wickard eu vou deixar na descrição aqui também uma entrevista em inglês em vídeo que foi feita com o autor para que você possa depois ouvir um pouco do que esse autor diz ali nessa entrevista ok? a editora é vídeo editorial de Darwin ou Darwin como dizem lá os falantes do inglês a Hitler ética evolucionária eugenia e racismo na Alemanha para você ter uma ideia de quem é Richard Wickard eu vou ler aqui o que diz a orelha do livro é professor e chefe do departamento de história da Califórnia na Califórnia State University e membro sênior do Center for Science and Culture do Discovery Institute ele obteve seu título de PhD em história europeia moderna na Universidade de Iowa em 94 sua dissertação recebeu do Fórum for History of Human Sciences o prêmio de melhor pesquisa na área já publicou quatro livros que abordam de uma maneira ou outra a relação entre a teoria darwinista a ética evolucionária e o contexto sociopolítico da Alemanha nazista e pré-nazista e aqui traz o título dos livros o que mais Wickard também já publicou inúmeros artigos em periódicos acadêmicos como German Studies Review e aqui tem vários periódicos um de seus artigos publicados nesse último nesse último periódico o History of Ideas ganhou o Forkos Prize de melhor artigo de 1995 aqui na na contracapa para você ter uma ideia do livro e e ver como realmente vale a pena ler esse conteúdo diz assim que a teoria evolucionária em geral e o darwinismo em particular tiveram um impacto tremendo sobre o pensamento alemão desde muito antes do surgimento da ideologia nazista por volta de 1890 tanto biólogos e teóricos sociais haviam tentado aplacar o conceito darwiniano aplicar o conceito darwiniano da luta pela existência às dinâmicas da sociedade humana que já se falava nessa época de toda uma leva de pensadores social darwinistas também é evidente que a terminologia e a retórica darwinianas impregnavam os escritos e discursos de Adolf Hitler é inclusive uma afirmação comum entre os estudiosos a de que Hitler fora ele mesmo um desses social darwinistas alemães eu já vou provar com outro documento aqui pra você isso aqui logo em seguida é inegável portanto que haja uma relação entre o evolucionismo darwiniano e a cosmovisão hitlerista mas a pergunta é teria Hitler sequestrado o darwinismo mantendo-o em cativeiro para sua própria e malévola filosofia política ou teria apenas o acompanhado até a concretização lógica de seus próprios postulados eu quero ler pra você aqui quero pedir a sua paciência mais um pouquinho aí pra eu ler poucos trechos aqui depois eu fico fica aqui o convite pra que você conheça a obra aqui do Richard Wickard no prefácio eu destaquei algumas algumas linhas líderes do movimento eugenista foram os promotores mais proeminentes da ética evolucionária depois ainda no prefácio eu leio aqui este livro junto ao que já se sabia das opiniões de Heckel sociais darwinistas e eugenistas me sugeriu diz o autor uma nova questão por explorar teriam os darwinistas alemães usado a teoria darwiniana para minar a tradicional doutrina da santidade da vida humana em outros termos que tem a dizer o darwinismo ou pelo menos seus mais influentes propositores sobre o valor da vida humana posta sim a questão mas problemas relacionados a vida e a morte naturalmente emergiram em especial o da guerra e o do conflito racial avançando um pouco aqui já na introdução do livro também quero destacar aqui alguns trechos que me chamaram a atenção na página 12 o autor diz assim criacionistas ainda rotineiramente acusam o darwinismo de minar a moral enquanto ao lado lado oposto do espectro certos darwinistas hoje exultam na liberação moral promovida por ele Daniel Dennett um eminente filósofo materialista exalta a perigosa ideia de Darwin que é o título de um livro dele a que chama de ácido universal dissolvendo as ideias tradicionais sobre religião e moralidade o famoso bioético Peter Singer e seu compatriota James Rachels argumentam que como o darwinismo desacredita as concepções judaico-cristãs da santidade da vida humana então o aborto a eutanásia e o infanticídio podem ser moralmente justificados mas se Singer e Rachels veem nisso uma libertação moral suspeito que Cedric teria achado as opiniões deles uma confirmação dramática da sua previsão acerca das tendências embrutecedoras do darwinismo mais adiante um pouquinho nas páginas 14 e 15 eu leio assim esta última versão pode ser bastante simplificada como se segue primeiro o darwinismo minou a moralidade tradicional e o valor da vida humana ideias tem consequências né você está percebendo então o progresso evolucionário se tornou o novo imperativo moral isso facilitou o avanço da eugenia que se baseava abertamente em princípios darwinianos alguns eugenistas começaram a promover a eutanásia e o infanticídio para as pessoas com deficiência em paralelo alguns darwinistas conhecidos argumentaram que a competição racial humana e a guerra são parte da luta darwiniana pela existência Hitler assimilou essas ideias sociais darwinistas misturou-as com o seu antissemitismo violento e aí está o holocausto na página 15 após ler A Origem das Espécies de Darwin Karl Marx escreveu a Friedrich Engels o seguinte abre aspas palavras de Marx embora embora redigido num inglês grosseiro esse é o livro que contém o fundamento da história na história natural para nossa visão é o próprio Marx admitindo que o livro de Darwin A Origem das Espécies contém o fundamento natural para suas ideias ademais muitos pacifistas feministas defensores do controle de natalidade e ativistas dos direitos homossexuais dos quais alguns foram perseguidos e até assassinados pelos nazistas eram darwinistas entusiásticos e usaram argumentos darwinianos para apoiar suas agendas políticas e sociais enfim é um material muito bom mostra as incoerências né de certos pensamentos aí eu vou só citar aqui para você os conteúdos que o livro traz aqui pelo sumário tá parte 1 do livro Novos Fundamentos para a Ética a Origem da Ética e a Ascensão do Relativismo Moral o Progresso Evolucionário como o Supremo Bem a Organização da Ética Evolucionária parte 2 a Desvalorização da Vida Humana o Valor da Vida e o Valor da Morte o Espectro da Inferioridade a Desvalorização do Incapaz e do Improdutivo a Ciência da Desigualdade Racial ciência entre aspas né parte 3 a Eliminação dos Inferiores entre aspas também inferiores o Controle sobre a Reprodução a Subversão da Moralidade Sexual Tradicional o Assassinato do Inapto Guerra e Paz Luta Racial e Extermínio na parte 6 na parte 4 Impactos a Ética de Hitler e aí vem a conclusão e enfim já deu pra perceber que realmente é um livro que vale muito a pena ser lido né um outro que eu quero mencionar aqui tratando desse mesmo tema é um diário impressionante aqui está Até o Fim foi escrito por Trau de Jung ela foi secretária pessoal de Hitler portanto um testemunho em primeira mão né Os Últimos Dias de Hitler ativa e totalmente ativa e totalmente alienada com que escreveu fez com que Trau de se recusasse a publicar suas memórias até que em 2000 a jornalista e escritora austríaca Melissa Miller a convenceu da importância de mostrar ao mundo como a astúcia e a lábia de um gênio do mal são capazes de cegar toda uma geração incentivando-a a se engajar em uma luta contra inimigos imaginários As lembranças de Trau de retratam Hitler como um homem gentil, cortês de gestos paternais um verdadeiro idealista que nem nos últimos momentos deixou transparecer a face sombria que levou milhões de inocentes a campos de concentração e a morte É isso que o leitor deve manter em mente ao ler esta biografia Trata-se do testemunho fiel de uma jovem que como tantos se deixou seduzir por um homem poderoso É um relato de quem não pretendeu fantasiar ou se isentar de nenhuma culpa uma história contada por alguém que esteve dentro da toca do lobo até o fim Deste livro aqui eu quero destacar um trecho da página 104 é outro livro muito impressionante que vale a pena ser lido mas eu vou ler só esse trechinho aqui da página 104 no contexto aqui do que eu estou tratando com você neste vídeo A Traude repito uma testemunha em primeira mão secretária de Hitler escreveu o seguinte Hitler não tinha qualquer ligação religiosa achava que as religiões cristãs eram mecanismos hipócritas e ardilosos para apanhar incautos sua religião eram as leis da natureza conseguia subordinar seu violento dogma mais facilmente a elas do que aos ensinamentos cristãos de amor ao próximo e ao inimigo abre aspas aqui são palavras do próprio Hitler a ciência ainda não chegou a uma conclusão sobre a raiz de determinada que determina a espécie humana somos provavelmente o estágio mais desenvolvido de algum mamífero que se desenvolveu do réptil ao mamífero talvez do macaco ao homem somos um membro da criação e filhos da natureza e para nós valem as mesmas leis que para todos os seres vivos na natureza a lei da guerra vale desde o começo todo aquele que não consegue viver que é fraco é exterminado só o ser humano e principalmente a igreja tem por objetivo manter vivos artificialmente o fraco o que não tem condições de viver aquele que não tem valor são palavras aí do do assassino do genocida Adolf Hitler bem como se pode perceber é aquilo que se eu não me engano o C.S. Lewis dizia nós amputamos o braço e exigimos a função dele a humanidade vem ao longo dos anos das décadas se divorciando da moral bíblica abandonando os princípios da palavra de Deus que valoriza a vida humana desde a sua concepção e aí com o tempo surgem essas ideologias nefastas surgem ditadores assassinos que não valorizam a vida e a humanidade se espanta com essas coisas enfim volto ao ponto inicial se nós defendêssemos o criacionismo bíblico se crêssemos que realmente há um criador e que nós somos descendentes de um mesmo casal coisas como o racismo a discriminação a desvalorização da vida o aborto e outras mais não teriam lugar entre nós em nosso meio porque nós entenderíamos que realmente promover discriminação com base na cor da pele no formato do corpo do rosto são coisas absurdas e ridículas porque o que houve na humanidade foi meramente diversificação variação adaptações como acontece também com os animais e isso não tem nada que ver com evolução e sim com meras adaptações alguns chegam a chamar isso de micro evolução ou coisa parecida enfim o que houve foi realmente uma diversificação entre nós mas nós todos somos irmãos porque filhos de um mesmo casal original não precisamos nos valer de ideologias antibíblicas como o marxismo e outras para sustentar o fato óbvio pela bíblia de que nós somos irmãos descendentes de um mesmo casal e de que portanto a fraternidade deveria imperar entre nós eu em algumas palestras tenho mostrado o contraste que há entre dois autores contemporâneos volto a falar deles Ellen White e Charles Darwin Darwin em seu livro A Descendência do Homem ele é totalmente racista ele apresenta claramente ali suas ideias racistas e também sexistas ele coloca o negro e a mulher como inferiores curiosamente na mesma época mais ou menos Ellen White já escrevia que o homem a mulher negros e brancos são iguais perante Deus o nome de ambos está escrito no livro do céu se aceitam Jesus como salvador e ela diz também que a mulher e o homem foram criados iguais essencialmente iguais tendo a mesma nobreza diante de Deus eu prefiro ficar com a Bíblia eu prefiro ficar com o que Ellen White escreveu e desprezar totalmente essas ideias darwinistas marxistas materialistas iluministas que pregam que pregam a desconstrução da religião como se ela fosse a coisa ruim na história não é a Bíblia a religião bíblica na verdade é o sal que tem preservado a humanidade o mundo e quanto mais é abandonado quanto mais é abandonada a Bíblia mais vemos tragédias desvalorização da vida humana e consequentemente a falta de amor neste mundo que carece tanto dele pense nisso analise esses materiais eu vou deixar aqui na descrição então alguns links para você ler também e que nós possamos defender a verdade bíblica acima de todas as coisas possamos defender o amor com base na palavra de Deus e com base naquilo que o nosso Criador nos ensinou um grande abraço para você Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família